Olha a posição dele mesmo Parece que ele está bem pertinho Eu mesmo estou perdendo no morro Mas ela é muito feia Parece a câmera do Discovery Olha, caiu sozinho Ele é meio... Caiu de costas Meio cirio Caiu, não se levanta mais Levanta mais Levanta mais Levanta mais A gente vai lá. Na sua coste já tem, né? Olha, esse ali? Não, esse ali, a asinha dele. Ele tem a asinha pequenininha, né? Não sei se consigo cuidar dele. Nossa, aqui dá pra ver bem certinho ele. Dá pra ver até os dentes dele, né? A dentinha na boca dele, né? Ele tá abrindo a boca. Nossa, bem real. Ele trancou ali a pele. Parece até o Playstation 4. Trancou ali? Não, dá pra ver ele bem certinho aqui. É, velho. Não acho que ele é pra cá. Olha aí. Ah, ele ficou trancado, ficou preso ali. Olha só, velho. Aí, dá pra ver. Ó, virou. É, virou as patinhas, né? Vamos ver. É muito rápido o ataque dele, hein? Tem que trancar, velho. Não tá, velho. Vá lá, velho. Ó, virou um mortal, velho. Vá lá, velho. Vou puxar o apertinho dele agora, cara. Ó, ele tá na câmera agora. Ó, o vinho esquerdo, velho. Quer ver? É o tipo dele, né? Pra que ele fique, ó. É o novo a Deus? Não, é, né? Sim. Ele tá nervoso, né? É, ele quer atacar, né? Porque ele é um predador, né? Ó, viu? Ó, ele gruda, né? O movimento dele, né? O movimento dele, né? Olha. Ó, as pedras por trás dele. Ah. Tudo articulado, ó. Ó, o tipo que ele gira. Ele mexe tudo, não. O olho dele, né? Que ele gira a cabeça sozinho aqui, né? Quando ele gira, só a cabeça. Ó, a patinha. Ó. O que é que não vai ser o meu cálculo? Nada. Não, eu não me enchi. Você já vem lá do aré, lá do cojumbi. Queria deixar ele assim agora? Deixe ele assim agora. Quero filmar o rosto dele. Vai ver o olho dele, quer dizer. No Discovery. O Louva-Deus. Vixe. Vixe. Um desenho. Um corpo. a nossa consegui um zoom aqui que vai deixar assim manda ele agora não vai acabar com a parada hora para ver como que ele é poder um zoom já se mexeu bastante já está bem perto no zoom já ele perde foco sabe onde fica tudo borrado imagem a e aí a e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL